E agora vamos assistir a entrevista que fiz com o vereador eleito por Varzé Grande, Coronel Taborelli do PV. Ele revela as principais ações que deve adotar quando assumir a cadeira no legislativo da segunda maior cidade de Mato Grosso. Confira. E eu já estou ao lado do vereador eleito por Varzé Grande, o Coronel Taborelli do PV. Obrigada, Coronel, por mais uma vez a presença aqui no RDTV. Clarita, muito obrigado a RD News, a você nos entrevistando e dando essa oportunidade de falarmos com a nossa sociedade varzé-grandense. Coronel, a última vez que o senhor esteve aqui, não havia ainda um posto, tanto para concorrer ao executivo quanto ao legislativo. Existia ainda uma dúvida sobre a sua candidatura. Por que primeiro resolveu não sair ao executivo, nem como vice, nem como apoio a um dos postulantes? Esse projeto político ao qual pertenço, justamente está ombreado com companheiros em que as decisões são tomadas em conjunto. E naquela oportunidade nós já verificamos que a melhor possibilidade para que pudéssemos estar concorrendo e participando da gestão municipal seria através da vereança. E foi acertada essa decisão tomada pelo nosso grupo político. Uma vez que o senhor teve 2.193 votos válidos, o que representou 1,61% dos eleitores lá de Várzea Grande. Foi o oitavo mais votado. E no legislativo, quais são as ações que o senhor pretende implementar? Até antes de responder, eu queria parabenizar o Romil, o senhor RD News, pelas pesquisas que foram vinculadas e acertou, foi pontual a minha colocação e denota a seriedade que houve no trato dessas pesquisas, por conta de que elas atrapalham muito quando não são pesquisas, com a veracidade e a intenção realmente da população. Então eu quero parabenizá-los aí porque colocou-los numa posição a qual chegamos. O senhor foi eleito. Exatamente, na oitava posição. E aí, frente a essa garantia dessa cadeira no legislativo, quais são as ações que o senhor pretende implementar, além da segurança que o senhor já é conhecido? Isso, eu preguei a população de Várzea Grande, justamente o projeto, como base desse projeto político, a segurança pública, que é o Memetier, e a partir daí, exercer todas as funções que o vereador obrigatoriamente tem que fazê-lo, que vai da fiscalização acentuada do executivo para ajudar a cidade, ajudar a administração municipal. Então essa fiscalização torna-se muito operante, interessante e obrigatória por parte da vereança. E vamos aí militar nas áreas de educação, saúde, ouvindo aqueles profissionais, verificando o pleito, como poderemos melhorar ao servir a nossa sociedade nesses aspectos. E legislar, estamos preparados para legislar. Temos formação jurídica, somos bacharel em direito, e com cursos de pós-graduação e processual civil, e estamos em condições de realizar uma ótima vereança com apoiamento social. Qual que é a avaliação que o senhor faz da atual legislatura? A Câmara de Várzea Grande não tem a tradição de ser oposição às gestões, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje da legislatura de Várzea Grande? Eu creio que não se pode ter o legislativo 100% pró as ações do executivo. Tem que haver oposição. Tem que haver, mesmo estando na base do governo, o vereador tem que opor, porque tem muitas situações que a fala é pública, é do povo. E o administrador, ele está lá envolvido nas atividades administrativas, muitas vezes afasta-se desse clamor social. E aí é a hora do vereador chamar a responsabilidade para si, e também do próprio executivo, para que as ações não se afastem do interesse social. É o tipo de atuação que o senhor pretende ter. Uma vez que o senhor foi eleito na base de apoio de um candidato de oposição, que era do Tião Dazaele. Hoje o Alas Guimarães foi eleito prefeito de Várzea Grande. Como o senhor pretende ter essa relação com o executivo? O momento agora é de composições. Nós estamos aguardando um momento certo para mostrar para o executivo o que nós temos para oferecer. Inicialmente nós temos na base, como eu disse, de segurança pública, nós temos um projeto inédito no estado de Mato Grosso. Esse projeto, em mais de 80 cidades em que nós aplicamos, teve sucesso, mas sucesso na fala e no sentimento social. Teve sucesso nos dados estatísticos com a redução de índice de crime e violência e o aumento da sensação de segurança da população, que é um dos itens mais importantes que nós temos quando se trata em oferecer serviço de segurança para a população. Várzea Grande possui altos índices de violência na cidade, conhecido em vários bairros, inclusive, pelo alto índice de criminalidade. O senhor pretende implantar exatamente qual programa, sugere qual programa para o executivo? É, esse programa é o programa de policiamento choque de ordem, que eu exercito há 15 anos na minha vida profissional e venho melhorando. Eu utilizo o trabalho diário, o corriqueiro que nós executamos como um laboratório e nós vimos empiricamente trazendo esse programa atualizado. Hoje nós estamos em fase de formatação científica para ele. Já temos alguns artigos científicos que foram escritos na Academia de Polícia sobre ele, analisados por pessoas que realmente têm o entendimento de criminologia, entre outros assuntos sociais. E assim nós estamos na fase de escrevê-lo cientificamente, mas já estou pronto para oferecer para o executivo municipal esse programa e um sonho nosso, oferecer também para o governo do estado de Mato Grosso e que pudesse ser aplicado em todo o estado de Mato Grosso. O estado vai ganhar, a sociedade matogrossense que está ávida por segurança pública vai ganhar muito com a aplicação desse programa, porque nós não temos, Tarita, nenhum programa sendo aplicado ou com possibilidade de aplicar no estado de Mato Grosso. Nós estamos vivenciando políticas antigas de segurança pública e é por isso que está estabilizado, está estabilizando o início do caos em segurança pública. Na verdade, não é um trabalho feito muito pela prevenção, e sim pela coerção, na verdade. Na verdade, nós vemos a segurança pública analisada como futebol. Todos dando opinião, mas nenhum profissional vai lá, saca e avoca para si a responsabilidade de fazê-lo. E eu fiz isso. E faço isso em todos os locais em que vou trabalhar em segurança pública. Voltando um pouquinho sobre a questão da própria atuação no legislativo, Taborelli, como o senhor pretende ter o relacionamento com os demais vereadores? Acabei de falar há pouco que o senhor foi eleito pela base de oposição. E a gente tem um quadro de renovação também na Câmara de Varzé Grande. Como conseguir garantir essa uniformização de pensamentos para ter uma gestão mais uniforme? É, nós vamos, como eu disse, esse momento, já começo a fazê-lo, já tive reuniões com alguns vereadores. Você já esteve na Câmara, conhecendo o processo? É, já comecei a fazer esse trabalho. Estou estudando muito a legislação, estou estudando muito o projeto que estou apresentando. e eu acredito que o momento agora é de oferecimento para os companheiros daquilo que nós temos de melhor. E nós temos muita experiência, temos know-how, principalmente na área de fiscalização, fiscalização e a base de segurança, que é o clamor social hoje. e trazer um entendimento, uma boa fala com os companheiros e com o Executivo para que nós façamos de nossa Varzé Grande uma cidade de paz e que rume a passos largos para o desenvolvimento. Brunel, há conversações de bastidores aqui em Cuiabá sobre a eleição da próxima mesa diretora da Câmara de Vereadores. Em Varzé Grande também não é diferente. Acaba de ser eleito os novos vereadores, essa conversa já ocorre também nos bastidores. Há possibilidade, senhor, se candidatar, presidente da Câmara? Eu estou deixando vagas, essas vagas aí de presidência e outras que existem para compor a mesa, bastante à vontade para os companheiros. Não tenho interesse em participar da mesa, já falei, já propalei isso. Eu quero estar bem livre para fazer esse trabalho de fiscalização do Executivo, esse trabalho de proposituras de leis, de ouvir a sociedade, ir em rota de coalizão, esses desejos sociais, porque é por isso que eu estou lá, que estarei lá dentro. E vou deixar aí para os companheiros essas articulações para assumir essa postura da mesa. Se eu estiver com esse oferecimento que eu estou fazendo, dentro desse processo com o grupo, será maravilhoso. Nós caminharemos mais rápido para os objetivos da população. Agora, se por um motivo ou outro eu permanecer, ou estiver num lugar onde não serei maioria, ou esterei isolado, porque na política tudo pode acontecer, eu vou exercitar o mandato com muita tranquilidade e não vou abrir um milímetro de espaço para qualquer coisa que não vá de atendimento ao aceito popular. Se o senhor pudesse descrever a sua atuação, como vai ser a sua atuação, como o senhor descreveria? Eu sempre fui um soldado da população, porque eu sempre não só trabalhei para ela, como fui escutá-la para sentir a sua necessidade e se o nosso serviço estava agradando, que é a função do funcionário público. E não serei diferente. Eu quero estar dentro, aproximado mesmo da sociedade para ouvir os anseios delas, que eu já sei, nessa andança pela busca do voto, nós ouvimos mais de perto, eu pensei que já tinha um entendimento do que seria o clamor social, mas aí eu vi, Thalita, que a sociedade é muito sofrida por conta de ações indevidas e ações em que nós, funcionários públicos, muitas vezes deixamos de fazer. Muitas vezes a sua omissão numa simples ação como funcionário público gera lá na frente, lá na periferia, ações negativas em que a sociedade sofre. O senhor deve ter essa postura firme como teve enquanto gestor público no executivo. Afirmativo. Eu não vou afastar momento algum da legalidade, dos acordamentos, sim, mas dentro do que a sociedade possa a qualquer momento estar presente, assistindo e avalizando. Fora desses preceitos, ninguém pode contar comigo. Vou encerrar, Taborelli. A Justiça Estadual o condenou em julho desse ano por atos de improbidade administrativa quando o senhor comandou ali o batalhão de Rosário Oeste. Em que pé estamos em relação a essa situação? O senhor já entrou com recurso? Deve recorrer em relação a esse processo? É. Fomos condenados a pagamento de multa e estamos aguardando a notificação judicial para fazer a interpelação do recurso. Ainda não foi notificado, então? Ainda não. Não há problemas desse processo? Há caso desse processo causar problemas para o senhor em relação à virença? Não. Não há possibilidade? Não. E eu creio na Justiça, né? Creio que o trabalho que fora feito e o trabalho que nós executamos sempre foi um trabalho pró-social, né? E está aí todos os lugares em onde trabalhei a minha postura de 30 anos de serviço. É claro que tem muitos opositores. Até porque o trabalho de fiscalização ele é mal visto pelas pessoas do mal. E as pessoas do mal, infelizmente, no estado de Mato Grosso tem muita força, né? Infelizmente. E essa muita força é o motivo pelo qual eu estou aqui na Câmara Municipal para combatê-los da forma como for possível utilizando todos os meios legais para que nós possamos ter uma cidade tranquila um estado onde o crime não vai ter vez. O senhor não teme pela sua postura ser mais firme enquanto estava no Executivo de ocorrer uma oposição realmente branda uma guerra fria ali na Câmara de Vereadores de Varzé Grande diante de uma possível postura mais firme do senhor? Olha, pode acontecer sem sombra de dúvida mas como eu disse eu com o grupo a cidade ganha muito e rápido né? E se houver uma oposição dessa natureza como você está dizendo nós vamos com muita galhardia muita honra e vamos trazer a sociedade porque eu tenho certeza que a sociedade o grupo que me elegeu a sociedade de Varzé Grande ela quer ver vereadores que tenham poder de falar a verdade de abrir a caixa de Pandora na Câmara Municipal na Prefeitura é o que nós vamos fazer o tempo todo eu tenho certeza que todas as vezes nesses 30 anos eu respaldei e fui acarinhado pela população por conta de que minhas ações são fortes realmente são impactantes mas para o bem impactantes para a proteção social Tá certo vereador obrigada pela presença aqui no RDTV Obrigado você obrigado pelo carinho E aí первый Ah Legenda Adriana Zanotto